O mundo gira, você nem percebe Até quando acreditar no que ele te pega Já lança o fato que aqui antecede E meu suspiro de alívio dizendo não feche A porta é um caminho, mas não de chegar Seu brilho de paz é nitido, é onde eu quero estar É onde eu quero estar Não me faça escolher, então me deixe estar Como cheguei aqui, como recomeçar Não dá pra entender, melhor eu digitar Já que eu tô aqui, você pra me ajudar Nem vi, nem vi, nem vi Nem vi, nem vi, nem vi O mundo gira, você nem percebe Até quando acreditar no que ele te pega Já lança o fato que aqui antecede E meu suspiro de alívio dizendo não feche A porta é um caminho, mas não de chegar Seu brilho de paz é nitido, é onde eu quero estar É onde eu quero estar Não me faça escolher, então me deixe estar Como cheguei aqui, como recomeçar Não dá pra entender, não dá pra entender Não dá pra entender, melhor eu digitar Já que eu tô aqui, você pra me ajudar Nem vi, nem vi, nem vi, nem vi Nem vi, nem vi, nem vi Não me faça escolher, então me deixe estar Como cheguei aqui, como recomeçar Não dá pra entender, não dá pra entender Não dá pra entender, melhor eu digitar Já que eu tô aqui, você pra me ajudar Nem vi, nem vi, nem vi, nem vi Nem vi, nem vi, nem vi, nem vi O mundo girar, você nem percebe Até quando acreditar no que ele te pega Já lança o fato que aqui antecede E meu suspiro de alívio dizendo não feche A porta é um caminho, mas não te enxerga Seu brilho de paz é nitido, é onde eu quero estar É onde eu quero estar É onde eu quero estar Não me faça escolher, então me deixe estar Como cheguei aqui, como recomeçar Não dá pra entender, melhor eu digitar Já que eu tô aqui, você pra me ajudar Não, faz nada, faz nada Mais半 bio Tem um fun Nem vi Não vem Aqui Eu amo